bom dia pessoal sejam todos bem vindos ao meu canal no youtube essa caixa padrão long strot eu fiz a transferência dela desse enxame ontem à tarde estava nessa caixa caixa isca uma caixa antiga que meu avô usava para captura de jatai e ela estava mais de 40 dias essa isca pendurada nessa árvore ontem resolvi fazer a transferência da caixa isca para a caixa padrão long strot só que meu celular estava com pouco espaço de armazenamento e não consegui gravar o vídeo por completo então essa caixa já está com a tela excluidor de alvado aí vai ficar aí uns dois ou três dias essa tela aí só para não correr o risco de perder a rainha e vai ficar uma semana duas essa caixa aí eu vou levá-la para a piada é um enxame bem forte tinha muito mel muito mel demorei demais para fazer a transferência né já estão trabalhando bem ontem estava preocupado porque era muita abelha não consegui por todas dentro da caixa tinha muita abelha tinha que fazer um suporte improvisado aí para deixar mais ou menos a caixa na altura onde é que estava né de repente agora poderia baixar ela no cavalete para ficar mais seguro aí mas eu vou acompanhar ela a cada dia vou dar uma passada aí como é perto aqui do apiário onde fiz essa captura vai ficar mais uns dias aí eu vou transferir para o apiário essa colmeia aí um enxame bem forte bem populoso né rainha nova então eu vou deixar aqui na sequência o vídeo da metade da transferência então ontem que não consegui gravar todo ele aí por causa da não tinha mais memória suficiente no meu telefone para gravar aí mas vai dar para dar vai dar para ver bem certinho o tamanho do enxame a quantidade de favos que tinha impressionante beleza gente valeu deixou um abraço a todos aqui se você não é inscrito nosso canal no youtube aí a deixa o convite para se inscrever né não deixe de dar um like ativar o sininho aí para as notificações para ficar por dentro aí dos vídeos né e é isso aí gente valeu boa tarde pessoal hoje eu vou estar fazendo uma transferência aí uma caixa isca de abelha lápis na caixa padrão Long Stroke. Então é uma caixa que deve ter uns 40 dias aí que já foi capturada esse enxame então vou estar fazendo a transferência hoje é uma caixa sem cachilho né sem quadro vou ter que cortar favo por favo né a princípio o enxame é razoavelmente forte né então montei todo um aparato aí para conseguir fazer isso aí já tem aqui alguns cachilhos com lamina alveolada também então desejar agradeço a presença de todos aí se você não é inscrito no canal se inscreva ative o sininho lá para ficar por dentro de todas as notificações né e sem mais delongas então bora para o vídeo meu fumegadorzinho aí já tá ativado pichando aí pelo jeito é meio violento ainda então vamos ter que capixar na fumaça ele tá numa árvore aí pendurado caixa bem pesado pelo jeito aí que já esticou os arames então eu vou tá tirando essa caixa daí passando para cá padrão já botei a tela explodouro delvado aí então vamos lá gente bem pesado super pesado pessoal o chão é forte a falar um pouco de mel aí eายatá abrindo essa caixa e aí Chame forte Vamos lá Pegue a minha faquinha Bem propolizado Chame forte Chame forte Essa caixa era uma caixa antiga A abelha já está aí do meu avô Então Vou dar uma acalmada Então eu resolvi de armar ela Um pouco de cera Para ver se capturava a ápice E está aí o resultado da abelha forte Vamos ver se eu encontro a rainha Mas a prioridade aqui é transferir Porque o chame está grande demais Já tinha que ter transfido faz tempo Então vamos lá Vai ser complicado Dá uma olhada aí Dá uma olhada aí A situação Chame muito forte Dá uma sacudida aí na caixa Muito forte Favo de mel Plotado Vou largar no chão aí Para poder estar fazendo a transferência Favo de alimento Tem muito Favo de cri Favo de alimento Favo de alimento